Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Getúlio de Vargas, mais conhecido como Delegado Getúlio, do Partido Republicanos. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui para falar um pouco mais do seu mandato. Bom dia, Matheus. Bom dia a demais membros da equipe da TV Câmara. Bom dia à comunidade de Santa Maria. E é eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar com a nossa comunidade, a oportunidade de poder trazer um pouquinho do meu mandato, já que o espaço da gente na mídia é escasso, a gente não tem muito espaço, nem outros vereadores têm, mas a gente não tem. Então a TV Câmara é o instrumento da gente poder levar um pouquinho da nossa atividade parlamentar, dos nossos anseios, dos nossos desejos, também um pouquinho daquelas frustrações que porventura a gente tenha no exercício do mandato de vereador à nossa comunidade, que é por ela que nós estamos aqui e é por ela que nós trabalhamos. Então eu que agradeço a oportunidade. Vereador, o senhor é vereador do primeiro mandato, né? Como o senhor avalia o ano de 2021, que foi o seu primeiro ano aqui na Câmara? Inicialmente, né, claro, a gente pegou além da questão de sair da Polícia Federal, né, depois de 40 anos, quer dizer, a gente, um mundo novo, estranhamos o início, pegamos também o período pandêmico muito acirrado, pegamos discussões do Parlamento sobre a ESA, sobre determinadas situações que ocuparam muito espaço na Câmara de... no Parlamento, na tribuna, então, um período teve por videoconferência, a gente estranhou bastante e a adaptação foi mais... mais vagarosa, né? Foi mais lenta e mais difícil. Mas, sim, podemos dar vários encaminhamentos, né? Tivemos a oportunidade deles lá fazer uma justiça quando criamos uma lei que homenageou o professor João Vaz, entende? Que recebeu lá num dos pavilhões, pavilhão principal do CDM, recebeu o seu nome, né? Uma grande homenagem, merecida. Tivemos a oportunidade de criar uma legislação... Criar não, né? Melhorar uma legislação que existia sobre os terrenos baldios, terrenos baldios mudando o prazo de notificação do proprietário, bem como o valor da multa, embora que o objetivo não seja a multa e sim que os proprietários de imóveis com a sua liberdade de ter o imóvel, porque o imóvel ele faz do imóvel o que ele desejar, mas ele tem que cuidar do imóvel, criamos essa legislação que veio muito, né? Contribuir para que o Poder Executivo possa fazer sua parte sim de fiscalização. Nos envolvemos também com a questão da vacinação. Nós fomos indicados por um grupo para constituir um grupo de colegas para cuidar da questão da vacinação, então nos envolvemos todos os finais de semana, dias de semana, isso aí foi um período muito trabalhoso, um período muito gratificante, mas muito trabalhoso. Tivemos também que cuidar de várias medidas, medidas do orçamento do município que foi discutido, que foi aprovado durante aquele ano, as emendas impositivas que cada vereador, esclarecendo, cada vereador recebe 400 mil reais de emenda impositiva que ele tem que destinar pelo menos a metade para a saúde e a outra metade ele pode destinar a entidades outras. Destinamos mais da metade para a saúde, para postos de saúde, para casa de saúde, destinamos para projetos sociais e destinamos para inúmeras entidades que trabalham com um aspecto de políticas públicas no sentido de levar aquela dignidade aos menos favorecidos. Isso aí foi muito gratificante também e fizemos questão de entregar cada emenda na mão do responsável para demonstrar a importância, mas também o que é a responsabilidade da aplicação desses valores. Então foi um ano muito, muito, muito trabalhoso. A gente fez parte da Comissão de Educação e da Comissão de Políticas Públicas. Continuamos esse ano fazendo parte da Comissão de Educação e da Comissão de Políticas Públicas onde é primordial, a educação é essencial. Eu que sou um homem de segurança pública, a educação, a segurança pública passa pela educação. Viver em comunidade, viver em sociedade, passa pela educação. E a Comissão de Políticas Públicas, a Comissão de Políticas Públicas passa tudo, né? Tudo é política pública, né? Fizemos, tivemos a oportunidade de participar da Comissão Especial criada para verificar as condições dos distritos. Foi muito importante, foi uma comissão muito importante. Tivemos a oportunidade de compor a comissão criada para estudar a questão Corsã. Fomos relator da Comissão dos Distritos, fomos relator da Comissão da Corsã. Então, tudo isso foram trabalhos realizados, né? Trabalhos realizados e que nos deram, né? Um pouco do que é o Parlamento. porque quando a gente chega aqui no Parlamento, vamos dizer, eu que sou um homem de origem da segurança pública, né? Onde que eu me formei, onde é que eu me tornei um cidadão e um homem público, a gente vem com uma ideia de que a gente vem aqui representar um grupo ou outro grupo. Não, não é assim. A gente vem aqui, Matheus, para representar toda uma comunidade. E as demandas da comunidade, elas são as mais variadas que tu possas, e que a comunidade possa imaginar. São demandas variadas, é na saúde, é na educação, é na infraestrutura, é no meio ambiente, é nas questões orçamentares do município. Então, você não vem aqui para ser o vereador, pelo menos, esse é o meu pensamento, ser o vereador do grupo A ou do grupo B. Tu vem aqui para representar um todo. Às vezes, às vezes, né, vereador, uma nomenclatura de uma rua que, de repente, uma pessoa não é tão importante para aquela pessoa que não tem a sua rua nominada, é muito importante para receber algo do correio, para, enfim, fazer outras questões legais. Tivemos, eu cito uma rua, a rua que vai lá para o... ali no Campeste, tinha uma rua ali, né, que não tinha nome. E as pessoas nos procuraram para que a gente conseguisse, através das autoridades do executivo, colocar uma placa, porque o correio não chegava, o carteiro não chegava. Então, são coisas que podem parecer simples para mim, mas é muito importante para aquele cidadão. eu sempre digo, tem coisas que a gente acha que é de menos importância, mas para aquela pessoa que sofre a questão, é muito importante. Vereador, o senhor falou, desde o ano passado o senhor integrou as Comissões de Educação e Políticas Públicas, e esse ano o senhor integra essas duas comissões novamente, Comissão de Educação, Cultura e Lazer, que é o nome completo, e Comissão de Políticas Públicas Assuntos Regionais e Distritais. Nessa Comissão de Políticas Públicas, recentemente, a comissão recebeu uma representante das distribuidoras que tratou da questão do sossego público, que muitas vezes, ela reclamou que muitas vezes várias pessoas ficam até tarde na frente da distribuidora e ocasionando barulho para a vizinhança e assim por diante. E o senhor apresentou um projeto e depois acabou retirando um projeto de sua autoria, que o senhor falou que foi retirado para ajustes, que proíbe a comercialização de consumo de bebidas alcoólicas em logradores públicos. Queria lhe fazer duas perguntas e uma. Por que o senhor retirou o projeto e qual é o objetivo dessa matéria que eu acho que depois o senhor vai protocolar novamente? nós temos uma coisa que tem que ficar bem definido e que para mim sempre tem, sempre esteve bem definido enquanto cidadão, enquanto autoridade policial, enquanto homem público. O direito meu vai até onde começa o direito do outro. Então o meu direito vai até onde começa o direito do próximo. A questão dessa lei foi pedido de vários segmentos. Vários segmentos da sociedade pediram uma lei nesse sentido porque a questão do sossego público ela anda pela cidade. Ela já teve na Elvio Basso, ela já teve na Fernando Ferrari, ela está no Rosário e na Borges, amanhã ela vai estar em outro lugar porque a gente sabe que Santa Maria é uma cidade habitada, grande parte da sua população são jovens. Mas nós temos que pensar que nós temos acamados, nós temos que pensar que nós temos pessoas de idade avançada, nós temos que pensar que nós temos crianças, nós temos que pensar que nós temos trabalhadores que tem que acordar cinco horas da manhã para trabalhar no hospital, para trabalhar no quartel, para trabalhar seja na empresa que for, seja no segmento que for. Então nós temos que o seguinte, nós temos que botar na balança a liberdade com responsabilidade. Porque a gente não vai conseguir trabalhar se a gente for trabalhar o individual. A gente tem que trabalhar o coletivo, o interesse maior, o interesse da maioria da coletividade. Então a gente fez essa lei recebemos inúmeros contatos de apoio, recebemos também inúmeras críticas, tivemos posições de vereadores dentro desta casa, contrários, porque já teve duas leis pretéritas, de duas vereadoras pretéritas, que já foram colocadas com, não sei se com o mesmo objetivo, mas similar, e que foram rejeitadas. Uma foi aprovada e não foi sancionada por prefeito, foi vetada e depois o veto não caiu, e outra parece que nem passou nessa casa. Então o que a gente resolveu? Respondendo a tua pergunta, a gente ouviu, nós não somos donos da verdade e não somos donos da razão, a gente retirou o projeto para que? Fazer as adaptações, fazer os ajustes no projeto, estamos convidando todos os vereadores interessados na matéria que venham a partir da semana que vem, essa semana é curta, por causa da quinta-feira, da sexta-feira ali, para que a partir da semana que vem a gente possa sentar e discutir essa lei, que é uma lei complementar, discutir essa lei que agora, como ela é uma lei complementar, a gente já está colocando também a questão da poluição sonora, que não é só a bebida, é um vetor, a bebida realmente ela transforma, mas não é só a bebida, e a questão da poluição sonora, a poluição daquele som ensurdecedor, a questão daquele canto de descarga de uma moto aberto, que já existe legislação a respeito, mas que a gente tem que trazer à baila. E, nesse sentido, tivemos, sim, a visita, na Comissão de Políticas Públicas, tivemos a visita de uma empresária do ramo de distribuição de bebida, pedindo, conclamando, que também se tivesse a iniciativa de uma lei dessa natureza. Porque, no dito por ela, a clientela dela não é aqueles que estão ali, naquele determinado lugar de madrugada, de noite, fazendo algazarra e prejudicando o sossego público. Então, a gente está trazendo essa lei de volta, a gente resgatou essa lei, para que, sim, que a gente consiga fazer uma lei e discuti-la. Não podemos, o seguinte, não podemos desvirtuá-la. Ela tem um objetivo, sossego público. E disso, do sossego público, eu não posso abrir mão. Mas ela pode ser, sim, trabalhada, ela pode e deve contemplar os interesses da maioria da população. E é isso que nós buscamos. A gente também está participando hoje da comissão dos fios, uma comissão especial que foi criada aqui, os fios das operadoras telefônicas, que é uma situação que incomoda muito a população. Estamos trabalhando nisso também. Estamos, como relator dessa comissão, estamos como relator da comissão que está cuidando do nosso prédio aqui das questões administrativas e judiciais do próximo. Ontem mesmo, o presidente da Câmara esteve reunido com o Ministério Público lá em Porto Alegre e a gente participou da reunião videoconferência, participou da videoconferência para que a gente consiga buscar também um termo para esses dois processos, que tem um processo de improbidade e um processo judicial, um processo contra a empresa e um processo em desfavor de determinados homens públicos lá na justiça, para que a gente consiga equalizar isso e desvincular, desvincular o nosso prédio, o nosso prédio, eu digo o nosso prédio porque hoje é a minha casa, a minha segunda casa, que nós consigamos desvincular o prédio desses processos lá. para dar sequência na obra e o processo continua lá. A gente tem, Matheus, a gente tem conhecimento da precariedade de hoje. Hoje esse nosso prédio aqui, eu não estou reclamando porque o meu prédio na Polícia Federal não era muito diferente e eu tenho certeza que tu já passou por tanto nessa vida e a comunidade passou, a gente não está exigindo coisa nova, coisa luxuosa, não, é que não pode chover dentro, os banheiros tem que funcionar, as coisas tem que, né, aqui a gente está num prédio realmente que hoje para o tamanho da Câmara de Vereadores ele é acanhado e as condições de uso deles são ruins. Então a gente tem que buscar sim dentro das necessidades, é necessário um novo prédio da Câmara? É, não resta dúvida que é, já foi isso lá atrás, já foi dito. A Câmara de Vereadores possui recursos, que é recurso público e que tem que ser bem aplicado, possui recurso público para tocar a obra, tocar de maneira legítima a obra? Acredito que sim. Então é isso que nós vamos buscar. Então é, é, é essas nossas questões, né, que, que envolvem, que envolvem as questões seguintes, reuniões, reuniões, das comissões, reuniões externas, reuniões com autoridades, o vereador tem, até parece, e eu vim de, vim de fora, né, até parece que o vereador não trabalha na mentalidade da gente quando a gente está lá de fora, né, mas quando a gente chega aqui, a gente vê que tem muito trabalho, muito trabalho para fazer, porque as comunidades precisam muito, e nós somos o quê? O que que é o vereador? O vereador é uma ponte entre a comunidade, a sua comunidade e o poder executivo, porque na verdade o vereador não decide, não decide, ele, ele leva a demanda, Tem o papel de fiscalizar e também propor leis. Outra lei, falando em leis que o senhor propôs também, é uma lei também relacionada à segurança pública, que concede desconto de IPTU a empresas municipais que instalarem câmeras. E que o senhor explicasse um pouco mais essa matéria. Isso, são duas, são três leis agora desse ano, né, que a gente trata, uma lei é da doação da medula óssea, né, que isenta quem vai fazer concurso público. A gente sabe que, que na verdade essa questão de valor é de menos, mas é para trazer a questão a conhecimento público, da necessidade da medula óssea. A outra questão é a câmera de vidro monitoramento, essa câmera que o cidadão colocar, ele vai ter, ele vai ter um desconto no IPTU, ele vai ter um desconto no IPTU e vai incluir essa câmera no sistema lá do OpsiOSP, quer dizer, segurança pública nata, né, também, eu não acredito que a maioria das pessoas vão colocar a câmera em casa pelo valor do IPTU. Nós estamos numa fase complexa que é a fase de verificar o impacto no orçamento, o impacto econômico que se chama, que é que, aprovada a lei, sancionada a lei, né, regulamentada a lei, qual é a receita que o município vai perder com isso, sabe? Então, a gente tem que trabalhar isso. E temos, além dessa lei da medula e da lei das bebidas e da lei do sistema de monitoramento, já temos outros projetos de lei em andamento, né, em estudo, que tem que estudar, não adianta apresentar projeto inconstitucional, as pessoas nos criticam às vezes porque nós apresentamos, porque lá atrás, agora há pouco tempo, foi tornado inconstitucional aquela lei que nós fizemos da vacina dos policiais, dos homens de segurança pública. Naquele momento, nós precisávamos daquela lei porque, para dar um respaldo para o prefeito vacinar, prefeito não, poder executivo vacinar as pessoas da área de segurança pública. Posteriormente, o tribunal diz que era inconstitucional, mas os nossos objetivos foram alcançados, porque se nós esperássemos o tribunal julgar, quem sabe muitos policiais poderiam ter sucumbido, muitos homens de segurança, por falta da vacina. Então, o trabalho legislativo, ele é, ele é, ele é sim, é do vereador, mas o vereador, ele não fica só no trabalho legislativo, ele tem o trabalho da fiscalização, nós temos uma pessoa que só faz, só anda na rua, só anda na rua o dia todo, vendo, verificando demandas, é buraco, é árvore que está caindo por cima de uma casa, é esgoto escorrendo na rua, é, ruas, avenidas, é, não mal iluminadas, não iluminadas, e tudo isso nós encaminhamos através da presidência da Câmara de Vereadores para o poder executivo. Sabemos das dificuldades do poder executivo, temos consciência das dificuldades, mas nós estamos aqui, nós somos representantes do povo, e nós temos que trabalhar para o povo, e é esse o nosso trabalho. Então, levamos todas as demandas, são centenas e centenas de demandas que a gente leva. Muitas já foram resolvidas e muito mais, tem ou muito mais para serem resolvidas, mas a gente está firme no propósito, sim, de tornar Santa Maria uma cidade melhor, uma melhor para viver, melhor para andar na rua, melhor para a gente congressar, nós estamos em um trabalho muito firme com o vereador de Vargo na questão das praças, as questões das praças é primordial, a população que mora em apartamento, que mora em prédio, ela precisa de um lugar de lazer para tomar seu chimarrão, para levar seu cachorro, para levar seu gato, para levar seu filho para brincar, para chutar uma bola, nós precisamos, e infelizmente Santa Maria é carente disso, é carente disso e nós precisamos melhorar. Agora mesmo, o tempo já está acabando, mas nós tivemos um caso lá na Paraíba, na Nossa Senhora das Dores, que o que aconteceu? veio a demanda, a gente procurou a Secretaria de Esportes, procuramos os moradores do prédio em frente, fizemos uma integração público-privada, essa semana de se arrepiar, aquela população toda, aquela praça cheia de crianças, cheia de pessoas tomando chimarrão, fizeram uma festa de Páscoa lá, uma congregação com crianças e familiares que moram ao redor. Isso é gratificante, Matheus, e é para isso que nós estamos aqui, e é esse nosso objetivo, e é para isso que nós vamos trabalhar os próximos dois anos e meio, até o termo do nosso mandato. Vereador, muito obrigado, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite, e sucesso para o senhor e para todos os parlamentares na condução dessa legislatura. Eu agradeço, agradeço a oportunidade e quero dizer para a nossa comunidade que o nosso gabinete está aberto, está aberto, as portas do nosso gabinete estão abertas, o nosso mandato está aberto, a nossa equipe da assessoria é uma equipe motivada e comprometida, porque o pessoal às vezes me chama de chato, para trabalhar comigo é meio difícil porque eu sou meio chato mesmo. O servidor público está aqui para servir o público, servidor público servir o público, já diz, servidor público. Então estamos à disposição e eu que agradeço a oportunidade e desejo uma Páscoa, uma Páscoa abençoada e que tudo siga bem daqui para frente, já saindo dessa questão da pandemia, se Deus quiser, e consigamos ter um ano de 2022 com a benção de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, agradecemos também a você pela audiência e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Lembrando que a utilização de máscara foi flexibilizada pela editoria do nosso programa, né? Nós optamos por seguir utilizando a máscara, mas os vereadores têm o livre-arbítrio de escolher utilizar a máscara, nós estamos em um ambiente com um distanciamento, então isso fica a critério do entrevistador e do entrevistado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, siga acompanhando toda a programação da TV Câmara em nossas redes sociais e no canal 18.2 e até o próximo Retrato Público. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma